Um cristão não é inconstante, um cristão não corre de um lugar para outro, um cristão não contende e perde o controle e se preocupa com as coisas. Um cristão descansa, está tudo acabado, está tudo terminado para o crente no Calvário, isso mesmo. Oh, a enfermidade pode vir e desapontamentos, mas o cristão está em repouso, sabendo disso, que Deus é poderoso para guardar o que Ele realizou. Sabendo que não importa qual seja a coisa e como pareça, não há nem enfermidade, tristeza, morte, não há nem fome, nem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso, apenas deixe o velho navio balançar como queira, a âncora segura.